Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . . é um bom artista, ele não se humedece, ele não se humedece, ele não se humedece. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, olha, ele está gravando. Você vai ter mais caro. Você vai ter mais caro. Você vai ter mais caro. A como é, você vai ter mais caro. Você vai ter mais caro. Aqui é tudo o nosso apparel. Aí você vai ter mais caro. 50 dias, você vai ter mais caro 3, 4 meses. não me dá pra fazer isso. a-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Para que você? Vamos lá. Vamos, vamos. Vem, vamos. Puxa, 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 puxa. Aprecível. Porque não é possível, não é possível. Os coros e os coros são todos. 100% de escuro. Não, não peguei, não peguei, não peguei. Quem corta as boas aqui e aqui, e aqui? Eu decidi fazer apenas duas pequenas porcas. Aqui tem pessoas que se não se lembram. Se você se lembram, se lembram e já não se lembram, que é o seu gusinho. Como é o meu gusinho? Não, não é? Nós já estamos comendo ele. Vem no coração, não ademem. A você se mantém. Você se mantém. Aqui, um, dois. Antes de fazer uma caminhada, agora a caminhada não pode usar a caminhada, não pode ser usado com a espírita. Rania, você tem um ceguinho aqui em cima. Aqui tem uma caminhada. Puxa, pua. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Veja para nós ainda com os guisos, com os guisos. Tudo vai dar, tudo vai dar, tudo vai dar. Obrigado. Eu peguei com a carreira, trabalhei com a carreira, com o grafite de 10 e até o final do mês. Eu trabalho, em geral, na construção de pedaços. Pesos, escala. Não é difícil, que guisos. Viver a maia. A vida é uma maia. ti-pas-a com o dólar. Priei, ди余. Dee-da-da. Curt cola lá em dia. Estou choque? Estou para fazer. Ok, mas aqui. Estou junto a todo, ela se sentiu. Estou 밥ando. Eu nunca tomei, tudo bem, já me lembro. Você vai fazer isso? Vou. Você vai fazer isso? Vou fazer isso. Aqui nós lheamos. Aqui nós lheamos. Agora, o menos uma pequena, só que o que está se torna. É uma coisa simples. Eu acho que não é fácil. Há de ter que ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Tchau. Tchau, 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 tchau. 70 гусей жило, всем места хватало, тебе одному мало. Есть птичка хорошая, чего они, можно сказать, вкусные, нарядные, замечательные. dois anos não percebemos a gente se tornou prontaried e, por menos, três horas eu não jalei mas me parece, que veio, se viu, se você for trabalhar o que a mal da cabeça não precisa eu falo, eu falei, eu falo, que quando eu falo, eu falo, que eu falo, que eu falo, que você falo, que eu 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 falo, eu falo, eu falo, Então, a questão é a questão, a questão é a questão. é uma venda, provavelmente, que muitos trabalham com isso, mas não é como se... 7 ou 8 meses não é possível, e você não pode até o seu dinheiro não virar. Se atrasar no carmão, a gus é... O que você quer dizer? 1000! Oi, por R$860, não é uma boa! Aqui você tem uma india! Eu já peguei! Já peguei! Você já peguei! Isso é um guise, verdadeiro, doméstimo, não fábricamente! Não, eu não sei, mas não, 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 não. Não, 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 não. E aí Muito bom. Pachou muito. Olha, olha. Agora ele vai ver. É o meu carnaval. É o carnaval? É o carnaval. É o carnaval. Temperaura é maior? É maior. É muito bom. Ele tá pachou. É o carnaval já está, mas já fica. É um carnaval já tá bom. É muito bom. É o carnaval já está. É o carnaval já não é tão mal. É mas Bocanvil and Pachou. É comente o carnaval já está. Eu vou dar uma espécie de espécie de espécie de espécie. Você está bem. Sim, tudo bem. Sola, sal e sal. Sola. Sola? Sim, tudo bem. Eu gostei. Sola, sal e sal. Sal e sal. Sal e sal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL